Eu lembro daquela apresentação sua lá da Chapa Azul em 2015, para a eleição de segundo mandato do Bandeira e até hoje eu lembro daquele quadro que você colocou, aí tinha um leão, não sei o que e ia mostrando no caso o andamento da receita do Flamengo e das dívidas e eu lembro que até, se eu estiver errado você me corrija 2016 a gente ainda teria uma receita menor do que, no caso a dívida total do clube do que a dívida, 2017 já previa ali uma igualdade e 2018 seria a primeira vez que a gente ultrapassaria se eu não me engano isso aconteceu em 2017 eu acho Flamengo tem uma receita maior do que a sua dívida total e aí minha pergunta é o seguinte, se você tivesse que falar assim uma receita eu sei que a gente tem aquelas questões básicas, gastar menos do que a gente arrecada que era o que em teoria a gente fazia antes, gastava mais do que tinha mas o que foi determinante ali, você acha que foram talvez porque a gente já naquele momento a gente teve, a gente pode até falar um pouquinho também da chegada do Guerreiro que pra mim representa o início da era do Flamengo de grandes investimentos no futebol, também assim com muito pé no chão e tal mas o que foi mais preponderante pra você, pra que atingisse essa meta antes do previsto por vocês ali, como o Rafa falou, era um projeto pra 10 anos ali naquela, no caso ali na campanha do Bandeira era uma coisa que se previa pra se atingir somente em 2018 e acaba indo ali já em 2017, o Flamengo já de forma recorde com você inclusive na vice de finanças atingindo, uma receita maior do que a dívida total do clube naquele momento é, acho que tem, primeiro a parte da maneira como a gente se organizou quer dizer, a gente deu a mesma importância na área de criação de receitas novas no caso marketing, que a gente deu pra desrestoração de dívida a gente tá só ficando pra dívida se você não tá tendo a receita pra quitá-las mais rapidamente então é um cobertor que se equilibra nessa história a gente criava mais receita e conseguia pagar dívida mais rapidamente então a gente deixava isso de uma maneira, na hora da definição orçamentária era um grande momento estratégico dessa definição quando for definir orçamentária, quanto a gente vai poder investir e aí vem o grande tema o grande tema pra qualquer coisa na vida é investimento investimento nunca traz retorno no curto prazo mas você não pode deixar de fazê-lo se você quer ter retorno no longo prazo então as coisas foram crescendo porque a gente sempre teve um grupo olhando pra novas receitas e um grupo competente olhando pra administração e redução da dívida através de renegociações então era necessário ter esses dois grupos e eles não deveriam se falar durante o dia só se falavam à noite pra dividir seus resultados eles tinham liberdade de atuação então isso é um método da governança que a gente instituiu e a gente não pode deixar de lembrar aqui o trabalho institucional que foi feito na aprovação da renegociação das dívidas dos clubes em Brasília por parte do Bandeira de Melo ProFoot, né? É, aquilo ali foi determinante na redução da nossa dívida e portanto a gente teve uma sobra de caixa necessária pra aumentar ainda mais os investimentos nas áreas de receitas comerciais e aí sim na contratação dos jogadores também já pensando num círculo virtuoso e tudo mais no caso do Guerreiro a gente fez uma operação na base de... personalíssima, né? La garantia sou idiota a gente naquela época não existia as restrições que existem hoje em dia em termos de você poder utilizar o passo de um jogador como garantia de dívidas isso não é possível mais então a gente colocou, levantou dinheiro através de uma cédula de crédito bancário no banco que eu era sócio e fomos ao mercado falar com o Cubo Negros com capacidade de investimento e eu dizia olha, o passo do jogador tá aqui como garantia e se der tudo errado eu pago esse grupo não vai deixar de honrar aliás, essa foi uma das coisas que deu certo desde o começo a gente, quando renegociou as dívidas trabalho brilhante desenvolvido inicialmente pelo TOSP o Kiko tava lá pelo Sábio Williman na parte jurídica e tudo mais depois que eu dei seguimento a gente negociava e dizia olha, eu estou pagando pra você um real por mês por mil anos eu não vou atrasar um real vai ter um mês de atraso e a medida que... e é meu interesse quitar isso mais antecipadamente porque as taxas de juros são altas então a gente foi quitando antecipadamente então a gente nunca atrasou uma parcela confiança se ganha aos poucos né basta um dia que você chega em casa e bêbado pra você ter um problema com a sua esposa confiança se ganha aos poucos depois vai ter que começar a tua caminhada de novo de conquistar a confiança da tua esposa então assim a gente foi conquistando a confiança aos poucos a gente nunca atrasou uma parcela isso serviu pra gente e aí também com base na nossa credibilidade pessoal isso foi importante não há como negar o Flamengo é muito maior do que todos nós mas o começo daquela jornada empresas de ônibus não davam crédito pro Flamengo mas davam crédito pra gente pra mim eu dizia eu pago se o Flamengo não pagar eu cuidava do caixa e sabia que eu ia pagar é simples assim então a nossa credibilidade era maior a gente não fez propaganda disso a gente comprou cloro de piscina não tinha dinheiro pra cloro de piscina a gente botava dinheiro num montão de coisa tinha o furo da piscina como é que era a história do furo da piscina Cláudio? ah o furo da piscina eu acho uma das coisas mais simbólicas que a gente fez na nossa história porque você imaginar uma piscina que tem um furo é exatamente como funcionava a economia e as finanças do Flamengo dinheiro entrava o dinheiro saia pelo furo não ficava nada quanto mais dinheiro você colocava mais saia e as pessoas fingiam que estavam tudo bem mas você tinha que nadar rápido porque a piscina ia esvaziar entendeu? então assim e o sucesso da Cielo campeão campeão da medalhinha medalhinha ia lá uma vez por mês nadar ganhava uma grana eu não podia utilizar tinha que usar o banheiro do Banco do Brasil sei lá quem que ele utilizava e a gente ficava lá nadando lá com o Cielo é um cara maravilhoso e assim é uma estratégia de marketing quem a criou achou que ia dar certo ninguém fez por mal isso mas com a nossa visão a gente não poderia manter isso sendo um símbolo a gente fechou a piscina e falou quando a gente tiver dinheiro para construir para fechar o furo a gente volta a encher a piscina e a gente deu sorte e também competência na negociação por causa dos Jogos Olímpicos a gente conseguiu atrair muitos investimentos para a Gávea em troca da seção do espaço então isso foi importante mas essa questão da piscina foi muito assim como e aí foi comigo como vice de administração foi a primeira ameaça de morte que eu recebi lá no clube que isso foi de três que eu recebi foi vamos colocar entre muitas aspas privatização do estacionamento do clube o clube tinha aquele estacionamento que era uma loucura sem piso emborrachado sem segura com carro abandonado sem luz já tinha tido até contravenção ali dentro entrava quem queria quem era amigo do cara a gente conhecia alguém no clube estava assim opa, tudo bem irmão a gente vai entrando assim para o carro lá dentro quem era morava nas cercanias e não tinha vaga de garagem no seu apartamento podia anunciar alugue o apartamento com vaga de garagem aí comprava um título de sócio patrimonial ou matriculava o filho da natação e pronto já passou a ter vaga de garagem para colocar no seu imóvel uma multinacional importante da área de telefonia comprou vários tipos para poder dar para os seus funcionários vagas de garagem no Flamengo então assim tinha eventos no Flamengo e tinha pessoas que cobravam para deparar o carro lá dentro quando tinha alguma festa tinha um mercado paralelo era uma loucura um descontrole absurdo e a gente falou olha agora vai todo mundo pagar inclusive o sócio lógico que o sócio pagava com desconto mas uma loucura está vendo banqueiro judeu já está vendendo o clavo já está vendendo o negócio é eu mesmo sou banqueiro sou judeu sou advogado goste de mim quem gostar e a gente foi para cima foi um processo complicadíssimo de aprovação e fizemos um processo de licitação ganhou uma empresa que está lá até hoje eu acho e piso emborrachado seguro se bate com o carro você tem seguro câmera de segurança arrecadação ainda cobramos um prêmio logicamente pagou o clube na cabeça para o vencedor da licitação então de todos recursos novos isso a assembleia de aprovação disso é uma loucura é uma loucura realmente e aí já esteve lá um gelopinho com a minha alma encomendada é tudo bem alô nação do mengão esse é o coluna do flá seja bem-vindo se inscreva no canal não esqueça de deixar o seu like pega o link compartilha para geral comente comente bastante queremos te ouvir aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do flamengo na internet o coluna é brabo e tem o podfla o podcast da nação é muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo do jeitinho que a nação merece esse é o coluna saudações rubro-negras